Eu quero a nova casa da PAP que lançou, a de cinco andares com dois piscinas, tobogã e TV que funciona de verdade. Claro, minha filha. Vou mandar a empregada pegar o meu laptop para comprarmos. Ótimo. Arletie. Pois não, senhora. Pegue o meu laptop agora. Enquanto isso... Amiga, eu tô perdida, sabe? Meus pais são horríveis comigo, mas em compensação eles amam minha irmã mais nova e minha irmã mais velha. Dizem que o irmão do meio é o mais excluído, mas na minha família o mais excluído é no caso minha irmã mais nova, é meio ao contrário, sabe? Eu acho que não tem nada a ver esse negócio de filho do meio excluído. Eu acho que depende muito da família, mas o certo é ninguém ser excluído. Sim. Eu sou muito diferente da minha família. Todos eles se importam muito com o dinheiro e eu não, eles são arrogantes e maltratam as pessoas e eu às vezes queria ter nascido em outra família, sabe? Tô ligada, sinto muito best. Eita. Eu tô aqui conversando com você e esqueci que tenho que voltar pra casa pra fazer um negócio, é amiga. Tchau. Que demora foi essa, Nicole? Desculpa, eu tava com minha amiga. Você continua andando com aquela perrapada, não é? Você não tem jeito mesmo, sempre vai ser a vergonha da família, vai se juntar com ela e virar uma bandida, é? Não fale assim da minha amiga. Ela não é bandida. Você precisa parar de ficar se importando só com o que a pessoa tem. Isso é errado só porque ela tem menos condições que a gente. Não significa que tem que ser maltratada e que não posso ser amiga. Silêncio. Você vai ficar de castigo para ver se aprende a fazer amizades melhores como suas irmãs. Faça o que quiser. Mas eu não vou deixar de ser amiga da Angela. Sua atitude é ridícula. Malcriada. De noite. Tô cansada dessa família. Aqui todos não têm humildade e se acham superiores. Queria ter outra família. No dia seguinte. Descobrimos que você foi trocada na maternidade e achamos sua família verdadeira. Eles chegam daqui a pouco. E isso? Mas filha, eu estou arrependida de tudo o que diz para você. Eu prometo ser uma pessoa melhor, mas por favor, não vá embora. É claro que eu vou embora. Vocês todos são horríveis e tudo o que você está falando é mentira. É verdade. Não é. Chegamos. Essa é a pirralha. Eu sou a Nicole Wenz. Mas pode me chamar de Nicole ou de Nicole mesmo? Geralmente me chamam de Nicole mesmo. Tá, está, está que seja. Ninguém te perguntou. Nossa. Vamos. Não vai. A gente vai mudar. Na real já estamos mudando. Dê mais uma chance para a gente. Ok. Eu dou mais uma chance para vocês. No fundo eu nem queria tanto ir. Eu sou... E aí E aí E aí E aí E aí